O pai e filha é um ótimo exemplo disso. Ele mostra uma moça solteira que mora com seu pai viúvo, várias pessoas tentam convencer ela a se casar, mas ela é muito apegada ao seu pai. É um filme quase que inteiro centrado nesses dois personagens e em ambientes muito simples que os dois frequentam. E, ao mesmo tempo que nós somos envolvidos na intimidade e nas questões desses personagens, tudo parece muito distante. Parece que os personagens nunca se revelam totalmente para nós. Você entra nesse estado meditativo, nesse estado contemplativo junto com eles, nesse estado em que pouco se revela, porém, quando eles fazem um pequeno gesto um pouco mais diferente, quando dão um sorriso de canto de boca, quando abaixam a cabeça, quando olham para um lugar de modo um pouco mais demorado. Aí sim você se sente envolvido na cena. O Ozu vai trabalhar muito com essa sutileza e vai decupar a cena de modo a evidenciar isso. Em vários diálogos, por exemplo, ele faz planos bem frontais dos personagens conversando. Faz planos e contraplanos em que os personagens olham quase que na direção da câmera. Isso torna eles muito vulneráveis. Isso faz com que o espectador perceba pequenas nuances nessas atuações mínimas. O Ozu dizia que, em momentos alegres ou felizes, as pessoas geralmente não se expõem tanto e, por isso, ele gostava dessa atuação mínima, dessa atuação mais calculada. Não é porque isso torna os personagens frios, mas sim porque isso torna as suas emoções mais sutis. Tais emoções passam a se expressar em elementos muito pontuais, em aspectos muito sutis da encenação. No final do filme, o pai não chora porque a filha se casou, mas o modo que ele deixa a casca de uma fruta cair e abaixa a cabeça já é totalmente devastador. Em algumas situações, o Ozu não vai nem mostrar as ações, vai deixar as ações de fundo, vai deixar ações desfocadas e vai focar ali em um certo elemento da cena, em objetos da casa. É interessante também como esses detalhes cotidianos também nos informam sobre uma situação emocional ou dramática específica. E mesmo esse uso mais baixo da câmera, esse uso desse ângulo baixo da câmera dentro de um ambiente japonês, dentro de uma casa japonesa, dá mais ênfase aos elementos da casa, aos objetos da casa. Essas composições do Ozu até podem, digamos, buscar aspectos exageradamente geométricos, mas a presença em cena, seja dos objetos de cena ou das pessoas, torna isso muito humano. É interessante também como as elipses funcionam de um modo minimalista. Ele deixa de mostrar vários acontecimentos que, teoricamente, seriam relevantes para a trama, para se focar nesse drama sutil dos personagens. Nesse longa, por exemplo, ele nem mostra o noivo da Noriko, da personagem da filha, e no final ele nem mostra o casamento, ele corta direto para o pai voltando para casa. Ele está mais interessado em lidar com o efeito das coisas do que com a contextualização dramática delas.